E aí, família Tricolor, amigo São Paulino e amiga São Paulino, amigos torcedores de outros clubes, bem-vindos, vamos com o vídeo de sabadão hoje, já vou dar um recado, se não entrar com mais vontade que o Corinthians não ganha lá, tá? Já vou deixar, esse é o resumo do vídeo de hoje, se não entrar com mais vontade que o Corinthians na Neokímica Arena não ganha lá, São Paulo disputou 15 jogos, perdeu 10 e empatou 5, todos esses 15 jogos desde 2014 entrou com menos vontade de ganhar do que o Corinthians, vamos falar bastante sobre isso, vamos falar sobre os dois times, escalações, desfalques, transmissão, arbitragem e o motivo da gente acreditar principalmente no Caleri, o artilheiro do campeonato e nosso melhor jogador que deve ser titular amanhã se o Rogério Sene não inventar nada, mas com certeza o Caleri deve ser o titular, mas antes deixa eu dar aquele recadinho pra você do jogo de futebol manager, né, do speech, que tá todo mundo gostando, conhecendo, aprendendo a conhecer, eu vou deixar aqui no primeiro link da descrição o link pra você montar o seu time, você entra lá, faz o seu cadastro, aí você monta seu time, faz o seu time do campeonato que você escolheu, escolhe os seus jogadores. O time que fizer mais pontos, os jogadores vão pontuando, porque é rodada a rodada, os jogadores que fizerem mais pontos, né, o dono do time vence a rodada, então você pode chamar seus amigos pra participar, fazer aquela brincadeira, tem gente que fica alucinada com esse tipo de jogo, o speech é super bacana, tem o Campeonato Brasileiro, Libertadores, Champions League, daqui a pouco vai ter Sul-Americana, vai ter Série B também, pra você se divertir, e o que é legal, totalmente de graça, sempre gosto de oferecer presentes gratuitos para os inscritos do canal, então não perca tempo, tá no primeiro link da descrição, você clica, conhece lá, pelo menos, baixa o jogo pra você conhecer, e aí eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Vamos lá, gente, deixa eu contar as novidades pra você, deixa eu só falar pra vocês um... o Patricão, deu uma entrevista, vocês viram a entrevista do Patricão depois da vitória sobre os reservas do Jorge Wilson? O Patrick, muito, na minha maneira de ver, uma maneira meio equivocada, pra gente ser gentil, né, falou que, foi perguntado lá do jogo, ele falou que como ele fez gol, ele não tá gordo agora, reclamando da torcida que critica, né, como ele tá... ele fez gol contra o time reserva do todo poderoso Jorge Wilson, ele deu uma cutucada na torcida, dizendo que agora, como ele fez gol, ele não tá gordo, e disse que quando vence, ele tá mago, o treinador é inteligente, quando perde, o treinador é burro, ele tá gordo. Eu só quero dar um aviso pro Patricão, que chegou aí, com uma das maiores contratações do São Paulo nesse ano, que, né, que não tá jogando absolutamente... tem jogado muito pouco, não vou dizer absolutamente nada, mas tem jogado muito pouco, tanto que foi fazer o primeiro gol dele contra o time reserva do Jorge Wilson. Eu só vou dar um recado pra você, ô Patricão, de acordo com a minha maneira de ver futebol, tá? O problema não é você tá gordo, não é esse o problema. O problema não é o seu bigode ridículo, o problema não é esse. O problema é você não jogar bola, é você não jogar bola. Se você jogar bola, não importa o seu bigode ridículo, não importa o seu estômago alto, né, como dizem, não importa. Você pode jogar sem uma perna, você pode ser perneta. Se você jogar bola, se você representar a camisa do São Paulo, que te paga um salário gordíssimo, falando em gordura, né, o seu salário é bem gordo. Se você jogar bola, a gente não se preocupa com o seu peso, não se preocupa com esse bigode patético que você tem. Eu só gostaria que você se dedicasse tanto nos treinamentos de finalização, de cruzamento, pra perder esse estômago alto, como você se dedica a cuidar desse bigode ridículo. Então, não é o problema, não é que você tá gordo ou magro, o problema é que você não tá jogando nada. E aí, a gente tem o direito de pensar que você talvez não esteja jogando nada, porque você nitidamente está fora de forma, nitidamente está acima do peso. E também, não é porque você fez um gol contra o Jorge Wilson, o time reserva, esse time horroroso do Jorge Wilson, que você tá magro, você também não tá magro. Então, entenda uma coisa, a minha maneira de ver futebol, a minha maneira de torcer pro São Paulo é assim. Jogou bem, você pode jogar sem uma perna, você pode jogar sem a orelha, você pode jogar sem o braço, você pode... Jogando bola, pra mim, é o que interessa. Porque gordo é o seu salário pra vestir a camisa do São Paulo, tá bom? Só dando esse recado pro meu querido amigo Patricão. Torço muito porque você arrebente amanhã no clássico, se você tiver a chance de jogar, que você arrebente amanhã e seja um dos responsáveis por quebrar o tabu nessa... na Neuquímica Carina. Outra coisa, o São Paulo, a gente tá... tem o tabu, que eu já vou falar sobre ele, mas eu também queria falar sobre o que aconteceu, diferente do que aconteceu nos últimos anos, o São Paulo tá vivendo uma fase boa de clássicos, né? Nessa temporada teve duas derrotas só pro Palmeiras, uma no Murumbi aqui nem um a zero e aquela humilhação absurda naquela final de campeonato no Allianz Parque. De resto, foram quatro vitórias, venceu o Santos da Vila Belmiro pro 3 a 0, lembra? Um gol do Nestor, depois 2 a 1 no Murumbi. Contra o mesmo Palmeiras, venceu o primeiro jogo da final por 3 a 1. Contra o Corinthians, venceu por 1 a 0 no Murumbi, aquele gol do Caleri, aquele gol relâmpago, lembra? Que tava caindo um dilúvio no Murumbi, na décima rodada do Campeonato Paulista. Inclusive foi a estreia do técnico Vitor Pereira, do técnico que tá lá hoje. E depois venceu a semifinal do Campeonato Paulista por 2 a 1, naquele jogo que tava relativamente tranquilo, até o Jandrinho fazer aquela besteira entregar a bola no pé do Jô, tava mais relativamente tranquilo. Fora de casa, que o São Paulo vai jogar fora de casa, não perdeu nas últimas cinco partidas, tá certo que foram quatro empates, né? Empatou contra o Juventude, empatou contra o Bargantino, empatou contra o Everton, empatou contra o Fortaleza. A única vitória foi contra o Jorjão da Massa, o todo poderoso Jorge Wilson, tá? O problema do São Paulo é ganhar lá, na Neuquímica Arena. Gente, e ó, eu vou falar Neuquímica Arena. Eu não vou falar Itaquerã, sabe por que eu não vou falar? Eu vou falar Neuquímica Arena, porque é o nome do estádio. O nome do estádio que os caras pagaram uma grana pra ter esse nome. Então, eu acho legal eu falar o nome do Neuquímica Arena, que é o nome do estádio, primeiro por respeito à instituição, e outra, estimula outros empresários, tá certo que o canal aqui também não é o canal do... Mas a mídia alternativa, eu me considero mídia alternativa, falando o nome da Neuquímica Arena, você estimula outros empresários a fazerem o mesmo, inclusive pelo Murumbi. Então é Neuquímica Arena é o nome do estádio que o São Paulo vai jogar amanhã. Eu vou, insisto em falar isso, não vejo problema nenhum, é o nome do estádio. Desde 2014, quando a Neuquímica Arena foi inaugurada, foram 15 jogos, 10 derrotas, algumas bem doloridas, né, aquele 6x1, a semifinal lá, que perdeu nos pênaltes, depois que o Rodriguinho marca aquele gol de cabeça nos acréscimos no segundo tempo, depois perdeu a final do Paulista de 2019. Várias derrotas malignas, horríveis naquele estádio. E 5 empates. Mas em nenhum jogo que eu me lembre, o São Paulo entrou com mais vontade que o Corinthians pra jogar lá. Inclusive, tem um... Como eu gosto de futebol, eu acompanho tudo que eu posso. Eu gosto muito de bastidores, né. Teve um bastidor... Tô batendo o óculos no microfone. Um bastidor que a Sport TV, o canal Sport TV fez, mostrando os bastidores do Corinthians e eu acompanhei, que eu gosto de acompanhar. Eles acompanham vários jogos. Teve um jogo contra o São Paulo. Acho que era o São Paulo do Diniz, que era líder do campeonato, não me lembro exatamente, mas acho que era, se não me engano, é esse jogo. O Cássio, na pré-eleção, sabe o que ele fala pro jogador do Corinthians? Ele fala bem assim, ó. Gente, é o seguinte, é o São Paulo que tá do lado de lá e nós estamos jogando em casa. Então vocês sabem o que acontece. que não tem outro resultado. Eles não vão ganhar. Quando volta, ele vê esse hora, ele fala... Acho que foi empate, acho que um a um. Ele fala, tá vendo? Não ganhou. Então, quando vai jogar lá, já tá embutido na cabeça dos jogadores do Corinthians que eles vão ganhar. Tá embutido, já tá no DNA dos caras, a gente falou muito de DNA essa semana, que eles vão ganhar do São Paulo, que o São Paulo não vai ganhar lá. A minha preocupação é que não tá embutido no DNA dos jogadores do São Paulo que esse tabu vai acabar. Talvez esteja na cabeça do Rogério Senne. No Rogério Senne ele sempre vai entrar com essa vontade, tanto que no Murumbi ele ganhou os clássicos contra o Corinthians nos gols do Caleri, porque ele coloca na cabeça porque o Rogério era obcecado por vitória e gostava de ganhar dos rivais. Eu não sei, sinceramente, se ele vai conseguir fazer isso com esses meninos aí. Isso é basicamente os mesmos que tomaram quatro do Palmeiras no Allianz Parque. Espero que ele consiga. Mas o que pode dar uma certa esperança pra nós, porque só tem lá o tabu, né? O resto dos tabus todo do São Paulo acabou, graças a Deus. Teve no Allianz Parque, que também viveu um drama, quebrou em 2020 aquele 2x0 no time do Diniz. Teve, sofreu um tabu de 36 anos sem ganhar do Atlético Paranaense, o Atlético como mandante. Inclusive na Libertadores de 2005, que o São Paulo jogou o primeiro jogo em Porto Alegre, que o estádio deles não tinha capacidade. E aí venceu, e depois de ter vencido em 2018, foram três jogos, duas vitórias do São Paulo e um empate. Tinha um tabu também na Vila Belmiro, o São Paulo não ganhava lá desde 2017, ganhou aqueles 3x0 com o Rogério Senna, o gol do Nestor que eu falei. Quebrou esse tabu também. E aí teve até um tabu no Beira Rio contra o Internacional. Sete anos sem vencer o Inter lá. E quebrou justamente no Campeonato Brasileiro do ano passado. Tava dez jogos sem vitória. Na décima rodada o time do Crespo foi lá e venceu por 2x0, 2x1, se não me engano. Foi aquele gol de voleio do Igor Gomes. Então eu acho que a gente tem... Gente, o resumo pra mim da ópera é esse. Vai ganhar se tiver mais vontade. Vai ganhar se tiver na cabeça, no DNA, se colocarem no DNA de hoje pra essa semana, do último jogo pra amanhã, que tem que ganhar lá. Que dá pra ganhar e entrar com coragem, sem medo, sem tremedeira, sem tremer as pernas, não importa o time que vai jogar. Se não tiver mais vontade, não ganha. Pode ganhar jogando pior, pode ganhar com o Corinthians mandando cinco bolas na trave, como pode perder também do mesmo jeito. O que eu sempre cobro aqui, que eu me sinto orgulhoso, é quando o time joga com vontade. O resultado do jogo não é só a vontade que garante. Na minha opinião, tá, gente? É só a minha maneira de ver. O resultado, a vitória, não é só a vontade que garante. Mas sem vontade, é certeza que você não consegue o resultado. Ainda mais jogando na Neuquímica Arena. Quero saber a sua opinião. A ficha do jogo é a seguinte. Amanhã, quatro da tarde, a arbitragem do Hilton Pereira Sampaio, Bruno Rafael Pires, Bruno Bosquilla e no VAR Caneto Belote, transmissão Globo e Premier. O time se representou ontem, depois de se classificar na zona americana. Treinou hoje, atividade de 11 contra 11, treinamento de finalização e cruzamento. Queria saber se eles treinaram falta, pra gente não fazer aquele vexame, aquele papelão que a gente teve no último jogo. Aliás, acho que o último gol de falta do São Paulo, me corrija aí, acho que foi do Benítez, aquele contra o Fortaleza. Tomara, né? Tomara que o Nestor acerte, como ele acertou contra o Jorge Wilson, fez os gols, deu assistência, né? Que não bata falta. Ou se bater falta, que faça gol, né? Mas eu queria muito vencer que o São Paulo tivesse cobradores de falta à altura da história do São Paulo Futebol Clube. Eu, sinceramente, não sei. O Rogério vai... A gente não dá pra prever o que o Rogério Senna vai fazer. Não sei se ele vem com o esquema de três zagueiros, não sei em que se vai espelhar o Corinthians com linha de quatro, não dá pra saber. O desfalque do treinamento de ontem, porque hoje se representou ontem e treinou hoje. Rigoni com a Midalite não treinou, virou dúvida. Então, talvez o Rigoni nem no banco ele vá ficar. O São Paulo deve ir. Não sei, tô arriscando aí muito no chute. Jandrei, Harfinha, Aboleda, Diego Costa e Léo. Pra mim, a gente vai com o Léo. Ou mais pode ser o Eriton, o Reinaldo. Aí no meio, Pablo Maia, Nestor. Acho que ele vai com o Igor Gomes e Alisson. Ou pode começar jogando com o André Anderson. Não sei. E na frente, pra mim, ele vai de Luciano e Caleri. Esse time aí que eu tô falando pra vocês é um time mais cascudo, né? É um time com jogadores mais experientes. Se a gente tem força dentro de casa, nesses últimos jogos, são 11 vitórias como mandante, o Corinthians também tem. Nessa temporada, 80,5% de aproveitamento. Eles jogaram 12 jogos na Neuquímica Arena, 9 vitórias, 2 empates e uma derrota só pro Santos. Lembra? Que eles perderam pro Santos. Com o Vitor Pereira no comando, o Corinthians nunca perdeu na jogada em casa. Treinou com o elenco completo. O Fagner, que tá se recuperando de uma lesão no tornozelo, treinou também, só que ainda é dúvida, não tá garantido como titular. Fez um trabalho físico ali com os fisioterapeutas. Um provável time do Corinthians. Cássio, Rafael Ramos, Gil, Raul Gustavo e Lucas Piton, Duqueiroz, Michael, Renato Augusto ou Juliano, Gustavo, Mantuan ou William, Roger Guedes e Júnior Moraes. Então, gente, é um jogo dificílimo. Espero estar aqui no pós-jogo comemorando com vocês uma vitória e essa quebra desse tabu. Sabe o que eu queria? Se eu pudesse escolher 11 torcedores do São Paulo bons de bola pra jogar na Neuquímica Arena. Tenho certeza que a gente tinha derrubado esse tabu lá. Porque eu acho, eu tenho a impressão que a nossa vontade de quebrar esse tabu, você vai concordar comigo, você como torcedor, a nossa vontade de quebrar esse tabu é muito, mas muito maior do que boa parte dos jogadores que enfrentaram o Corinthians desde 2014. Você concorda comigo? Se ele te montasse um time, eu não vou jogar, eu não jogo, eu sou ruim. Então, véio, mas pega 11 torcedores bons, assim, que tem, nossa, eu acho que a gente já teria quebrado esse tabu. Vamos ver o que vai acontecer, espero que... Vamos ver, gente, não dá, não gosto de fazer previsão, já fiz previsão, já fui confiante, já fui pessimista, já fui, nunca deu certo, então eu prefiro não falar nada, prefiro apenas amanhã torcer. Vamos deixar um recadinho, vou deixar o link da UPSportsbet pra você, já pega a câmera do seu celular, em todo caso, se você não quiser pegar, tá no primeiro comentário fixado o link pra você fazer suas apostas, se divertir, fazer uma graninha extra, tá bom? Recadinhos, a partir de semana que vem, a gente vai começar a divulgar o nome dos jogadores do sorteio pra assistir a final da Champions, aí eu vou pedir pra você colocar seu nome completo e quero ir no jogo da Champions, porque às vezes o cara tem um apelido lá, sei lá, Homem-Aranha, aí coloca quero ir no jogo da Champions, aí como é que vai estar na bilheteria lá o nome Homem-Aranha? Então, nome completo, quero ir na final da Champions, tá bom? Presente da Cinemark. Amanhã a gente faz a live antes do jogo e no intervalo no canal Barulho Live, você vai entrar no card e se inscreva no canal, por favor, se você gostou do vídeo, se você concordou com as coisas que eu falei, se você concordou não, você pode discordar, mas se você gostou do vídeo, deixa o like, porque é pra eu pedir no começo, eu sempre esqueço, ajuda pra caramba, se inscreva pra você concorrer àquela camisa de goleiro, presente da São Paulo Mania do Alfa Shopping, tá bom? Momento, Maguila, um abraço pro Denis e pro filho David de Uberlândia, Minas Gerais, Túlio Grigoleto de Indiana, São Paulo, pro Bola-se pra filha Carolina de Rio Branco, no Acre, e pro Márcio e pra esposa Marília, pros filhos César, Marcos e William, são de Guaratinguetá, em São Paulo. Meu amigo, minha amiga, devagar aí na canjebrina hoje, hoje eu tô Netflix, e amanhã a gente se encontra às 15h para as 4h no canal Barulho Live. Fiquem com Deus, aqui na Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão, e vou repetir, se não entrar com mais vontade, não ganha. Um abraço.